Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula do nosso super aulão de véspera do processo seletivo da Seduc, que a prova vai ocorrer agora no dia 15 de novembro, e agora nós vamos trabalhar aqui um assunto chamado relações interpessoais, relações interpessoais, conhecendo a banca da Selicom, da forma que eu conheço, eu digo para você o seguinte, eu digo para você o seguinte, eu digo para você o seguinte, que das quatro questões, de duas a três questões, nós iremos falar nessa próxima uma hora, e até uma hora no máximo, nessa nossa aula aqui, com certeza, bacana, então vem comigo, vamos lá, relações interpessoais, seguindo aqui o nosso cronograma, já gravei, 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 gravei a Lopeb 04, noções de arquivos, nós estamos agora aqui nas relações interpessoais, o professor vai gravar também redação oficial, redação oficial aqui, que é para o TAI, técnica administrativa educacional, que redação da prova discursiva vai ser para o professor, e aí vai ficar faltando, gravando aqui, relações interpessoais, noções de administração pública, e a redação oficial, que vai ser uma aulinha de 30 minutos, 40 minutos, nós conseguiremos fazer uma revisão top, relações interpessoais, professor, o que diz a emenda do edital? A emenda do edital é somente isso, relações humanas, interpessoal, comunicação interpessoal, características de um bom atendimento, postura profissional, integração, empatia, capacidade de ouvir e argumentação flexível. Se você analisar, características de um bom atendimento, postura profissional, integração, empatia, capacidade de ouvir e argumentação flexível, são o quê? Todas, todas características da qualidade, qualidade no atendimento, beleza? Todas as características de qualidade do atendimento. professor, e aí, cara, você vai fazer um concurso para o cargo de técnico administrativo educacional, você vai trabalhar essencialmente, lá você tem duas atividades, ou você vai trabalhar lá na secretaria escolar, ou você vai trabalhar como multimeios. As duas atribuições aqui têm muito a ver com qualidade no atendimento, ou seja, a banca examinadora e o órgão já deseja recrutar candidatos que tenham essa dimensão aí, tem essa dimensão de qualidade do atendimento aí, da qualidade do atendimento. Bacana? Fechou, né? Vambora, né? Vambora, vamos seguir aqui, né? Relações interpessoais, né? Então, tem isso aqui, relações interpessoais. Primeira coisa, primeira coisa. Denominação. Relações interpessoais é a mesma coisa do que relacionamento interpessoal e competência interpessoal, tá? Então, interpessoal. Professor, o que significa algo interpessoal, né? É entre pessoas. É entre pessoas. Então, ele quer saber o seguinte, relacionamento, quais são os principais pontos de atitude e de comportamento para que eu tenha excelentes relações interpessoais. Neste sentido, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Que o aluno, é muito importante o aluno, né? Ele saber a diferença de relacionamento interpessoal e intrapessoal, né? Professor, o que significa intrapessoal? Intrapessoal significa interno. Tá? Professor, inter significa o quê? Entre, entre pessoas. Interpessoal é entre pessoas. Exatamente aquilo que eu estou falando para vocês, ó. Vocês aí, técnicos da administrativa educacional, vai se relacionar com pessoas, né? E o relacionamento intrapessoal é consigo mesmo, tá? E aí, professor, um está vinculado ao outro? Com certeza. Primeiro começa pelo intra, primeiro começa pelo inter. Pelo intra, né? Intrapessoal. Significa o quê? Intrapessoal, né? Interno. Cara, se você não tem um bom relacionamento consigo mesmo, você não vai conseguir prosperar. Você pode ter certeza disso, tá? Então, intrapessoal significa interno. Interno. E intrapessoal significa entre pessoas, né? Professor, por que eu estou falando isso? Cara, eu conheço a Banca Selecom. Eu já fiz aí várias questões de concursos em relação a este assunto aí, tá? Inclusive, todo concurso que tem aí da área meio, né? Da área meio, da área administrativa, da Banca Selecom, eu me inscrevo. Eu me inscrevo no sentido de ir lá fazer e compreender, ficar conectado cada vez mais aí ao concurso público. Vem comigo. Então, vamos lá. Continuando aqui nossa aula aqui. Relacionamento interpessoal, tá? E aí, professor? O relacionamento interpessoal, qual que seria o conceito disso, né? É a competência, preste atenção, tá? É a competência, beleza? É a competência para administrar relacionamentos e criar redes. Então, o que acontece? É uma disciplina, é uma ferramenta na qual você consegue aí, o quê? Você consegue administrar redes, você consegue relacionar, administrar competência, administrar relacionamentos. Professor, e para isso? Para isso, você vai ter que ter um conjunto de atitudes necessárias para você exercer um bom relacionamento interpessoal, que é exatamente a emenda que eu estou falando para vocês. Ou seja, da forma que você porta relação com as pessoas, da forma que você se porta em relação com pessoas, você vai conseguir administrar de forma satisfatória ou insatisfatória a sua rede de contatos, o seu relacionamento. É exatamente isso que está falando, do que eu estou falando, né? Quais são as características, né? Então, são as características, né? Características do relacionamento interpessoal, né? Ou eficácia para trabalhar em equipe e times. O que acontece? Cara, hoje em dia, o trabalho é coletivo, o trabalho não é individual. Se o trabalho é coletivo, se o trabalho são entre pessoas, então esse trabalho necessita de quê? De relacionamento interpessoal. Isso cai na prova. Ou seja, preste atenção. Se você quer atingir, o que é eficácia? Atingir os objetivos. Se você quer atingir os objetivos de um time, de uma equipe, você deve saber trabalhar entre pessoas, ou seja, o examinador quer, e isso é preciso, isso é necessário, isso necessita que você tenha que desenvolver as suas competências de relacionamento interpessoal. Você tem que ter fluência na comunicação, fluência na comunicação, exercer a liderança, saber gerenciar conflitos, catalisador de mudanças e criar sinergia. São características para um bom relacionamento interpessoal. Um bom relacionamento interpessoal. Vamos embora, vamos continuar aqui. Então é o seguinte, como desenvolver um processo de interação? Como desenvolver um processo de relacionamento interpessoal? Então vamos lá. Muito simples isso, isso costuma ser cobrado em prova. Dois pontos. Você pode produzir sentimentos positivos, e esses sentimentos positivos vão aumentar a coesão e a qualidade do relacionamento entre as pessoas. Ou você pode produzir sentimentos negativos. E os sentimentos negativos, você vai afastar essa qualidade. Ou seja, você não vai ter um time de verdade. É exatamente isso que a banca quer quando ele coloca aquela emenda. É isso que ele está querendo cobrar. Professor, sentimentos positivos. Então você vai ter que ter atitudes que geram simpatia. Aumento de interação e cooperação, maior produtividade. Ou seja, quanto melhor o relacionamento interpessoal, melhor vai ser a produtividade das unidades. Professor, e quando você cultiva sentimentos negativos? Então os sentimentos negativos vão gerar a antipatia, que é o oposto da simpatia. Então você vai gerar afastamento entre as pessoas, vai gerar menor comunicação entre as pessoas, e vai ter uma queda na produtividade. Ou seja, o relacionamento interpessoal nas organizações é de fundamental importância. Então o que acontece? Tem técnica, ciência da administração, tem técnica, tem tudo isso aqui para quê? Para produzir esse tipo de coisa. Sentimentos positivos e sentimentos negativos. Sentimentos negativos e sentimentos positivos. Bacana? Fechou? Vamos embora, vamos continuar. Relacionamento interpessoal. É o desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros que nos levam a trabalhar. Então é possível ter um relacionamento interpessoal? Sim. Então as pessoas têm que chegar a isso. Primeira coisa, na minha opinião, você tem que ter mentalidade. Quando você vai trabalhar numa equipe, principalmente uma equipe estranha, que você não está acostumado, uma equipe nova, onde você vai ser inserido, você já tem que ter saída defensiva. Você já tem que ter um pensamento dizendo o seguinte. Eu quero ter um bom relacionamento interpessoal. Detalhe, um bom relacionamento interpessoal não significa dizer que você tem que ser falso, que você tem que ser o famoso puxa-saco. Não é isso. Quais são os comportamentos que nós temos que desenvolver no relacionamento interpessoal? E, além disso, o que acontece? A segunda parte da teoria desse nosso aluno de véspera, é claro que eu trouxe exercícios para vocês, é o seguinte, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte. Se você quer ter um bom atendimento, você tem que desenvolver as suas competências de relacionamento interpessoal. Senão, não vai conseguir desenvolver. Como assim, professor? Como é que eu posso trabalhar com mais eficiência para ter um bom desenvolvimento de aptidões de relacionamento pessoal para melhorar o meu atendimento, para dar atendimento? Você tem que saber como trabalhar, como ouvir, ouvir as pessoas. Você tem que ter aqui como informar, como informar, como dar informações, como elogiar, como dialogar, como avaliar, como disciplinar. Ou seja, um conjunto de comportamentos requeridos para desenvolver mais simpatia entre as equipes ou antipatia entre as equipes, que é o oposto. Nesse sentido, um dos pontos mais importantes desse slide aqui, vou até pegar aqui um canetão vermelho, vou até pegar aqui um canetão vermelho, e o aluno vai ter que saber. Como é que a banca vai querer saber de você? Ela vai colocar lá um contextozinho, e vamos colocar aqui, forças que impulsionam. O que são forças que impulsionam? Forças que melhoram o relacionamento interpessoal e também a qualidade de atendimento. Professor, quais são as forças que restringem? Aquilo que vai restringir? Essas aqui. O que impulsiona? Empatia. Em relação à empatia, eu digo para vocês o seguinte, empatia daquelas quatro questões, eu vou cravar aqui com vocês uma possibilidade enorme de uma das questões ser cobrada sobre empatia. Cara, não só a banca Selecom, todas as bancas adoram essa palavra empatia. Por quê? Porque ela é importante. Veja só, relacionamento entre as pessoas, você quer ter um relacionamento saudável. Você sabe qual que é a melhor forma? Qual que é a melhor forma de você trabalhar isso? É empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. O que acontece? Quando você se coloca no lugar do outro, você passa a ter a percepção e a visão do outro, não a sua. E aí você pensa, poxa, a minha postura está correta, mas não nesses termos. Então, a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, sempre trabalho com a empatia. Sempre tenta enxergar a posição do outro, até para que você possa ter um juízo de valor em relação ao assunto. Então, a empatia é uma força que vai impulsionar a qualidade do relacionamento interpessoal. Segundo, motivação. É motivação. O que é motivação? Você tem que ter um motivo. Você vai ter que ter um motivo que vai agir. Um motivo para a ação. Ah, professor, eu estou desmotivado. Cara, você está desmotivado, meu filho? Você está desmotivado? Cara, você não vai gerar sentimentos positivos no grupo. Por quê? Porque o grupo existe lá a interação da cultura organizacional, da cultura, do clima organizacional. Então, o que vai acontecer? Isso vai acontecer o seguinte. Isso vai acontecer o seguinte. Isso vai acontecer que vai acabar impactando outras pessoas. Então, a motivação impulsiona. Iniciativa. Pô, já pensou, cara? Está lá no grupo de pessoas, relacionamento entre pessoas, o cara sempre tem que estar sendo provocado, empurrado, cara. Não, negativo. Você tem que ter iniciativa. Então, iniciativa é uma força que impulsiona. Competência, né? Competência aqui sendo um conjunto de conhecimentos, né? habilidades e atitudes, né? Também vai posicionar apoio. Você apoiar as pessoas, né? Isso gera sentimentos positivos, né? Então, no relacionamento interpessoal, nós temos essas expectativas aqui que impulsionam, que eu não consigo enxergar você sendo aprovado num processo seletivo desse. Você não sabe disso. Também no concurso público, né? Professor, e agora as forças que restringem? Vaidade, né? Aí, ó. Ó, vaidade. Cara, papo sério, cara. As pessoas odeiam as pessoas vaidosas. Cara, o vaidoso, ele tem um problema sério. Ninguém gosta de gente vaidosa, né? Por quê? Porque o vaidoso, ele vai se exagerar nos seus sentimentos, né? O cara é vaidoso, né? Beleza? Ó, então, vaidade restringe. Apatia restringe também. O que o cara apata? Pra mim, tanto faz. Ao mesmo tempo que o cara não tem motivação, apatia, né? Você que sabe, tanto faz. Então, quando você usa essas palavras aí, você está comunicando o quê? Com uma força restritiva do bom relacionamento interpessoal e, claro, também ao bom atendimento, né? Dependência, né? Que é o oposto da iniciativa. Cara, o cara só faz se você fizer. Então, o nível de dependência é muito grande, né? Ó, timidez. Timidez, o que acontece? É um bloqueio para a comunicação. E um do ponto importantíssimo, né? Ah, você quer ter um relacionamento interpessoal, mas você usa a técnica de manipulação das pessoas. Cara, com certeza, né? Se você usa a técnica com a manipulação das pessoas, você está enganando as pessoas e você pode ter certeza que não existe pessoas que vão ser enganadas pela vida toda. Uma hora, essa pessoa, ela vai perceber que ela está sendo enganada. E aí, ela está sendo enganada, aí ela vai descobrir, vai gerar todo aquele sentimento de ódio, tá? Então, isso aí cai em concurso público também, né? Então, vem comigo aqui, né? Competências gerenciais. Vamos ampliar um pouquinho o nosso conceito aqui. Então, o que são competências gerenciais, né? O que são competências gerenciais? O cara é gerente. O cara, para ser gerente, ele vai comandar, ele vai ter que lidar com pessoas. Então, no conjunto de competências necessárias para ele exercer a sua gerência, ele tem que ter, olha só, tá? Olha aqui comigo, ó. Competência interpessoal, fundamental. O cara tem que gostar de pessoas e tem que saber lidar com pessoas. Competência intrapessoal. Ele tem que estar bem. Se ele não estiver bem consigo mesmo, ele não vai conseguir, tá? Prosperar. O que é competência técnica? Conhecer o serviço, tá? Conhecer o serviço. O que é competência intelectual? A competência intelectual é aquela competência que ele tem a capacidade de criar coisas novas, a inteligência, tá? A inteligência, ele é autodidata, né? Então, hoje, né? Quanto mais você sobe na hierarquia das empresas, né? Aliás, das organizações, você vai desenvolvendo essas competências. Competência interpessoal, competência intrapessoal, competência técnica e a competência intelectual. Beleza. Qualidade no atendimento. Ok. Beleza, né? Segunda parte do nosso aulão. Ah, pessoal, como isso vai cair na prova? Separei aí umas questões para a gente treinar. Mas todas as questões, elas são respondidas por essas explicações. Esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão é muito subjetiva. Ou seja, não é objetivo. Não é tipo uma lei. Lei seca, ela é totalmente objetiva. É subjetiva, ou seja, depende de interpretações. E como é que eu posso, professor, fazer uma prova desse sentido? Cara, você tem que ir em uma prova, tá? Tendo um bom juízo de valor. Se você tiver um bom juízo de valor, você pode ter certeza, tá? Que você vai conseguir interpretar. Agora, qualidade no atendimento, tá? O atendimento como diferencial competitivo. Ah, professor, por que as organizações, professor, estão buscando sempre qualidade no atendimento? É muito simples, né? Antigamente, tá? Antigamente, nós tínhamos uma escassez de produtos. Ou seja, aquele que tinha o produto, independente se tinha bom atendimento ou não, as pessoas iam procurar porque iam comprar ele lá. Hoje em dia, nós temos o quê? Nós temos aí várias opções de produtos. Produtos similares, produtos bons, de várias marcas diferentes, de várias lojas diferentes, de várias firmas diferentes. E o que está se diferenciando? É a qualidade no atendimento. A qualidade no atendimento, nós temos dois aspectos fundamentais. O aspecto processual e o aspecto pessoal. Professor, o que é o aspecto processual? Comprimento de prazos. Tem um bom fluxo de atendimento, início, fim. E o pessoal? É como as pessoas tratam, né? Por exemplo, tá? Você pega aqui qualidade no atendimento, cara. Você tem um processo de atendimento maravilhoso. Que às vezes é o quê? É aquele pro robozinho, né? É pro digital. Mas as pessoas não gostam. Por quê? Porque não tem um aspecto pessoal, não tem um aspecto humano. Então hoje nós temos aí uma perspectiva grande nesse sentido. Então, quadrado de atendimento, como diferencial competitivo. O que é o diferencial competitivo? Quando você tem um bom atendimento, isso gera diferencial competitivo. Ou seja, é uma diferença que você tem. É um gap que você tem em relação aos seus concorrentes. Atendimento é uma função específica. Atendimento é uma função específica na empresa. Ela tem que ser tratada como função específica. E o atendimento é uma função de todos. Ou seja, todos aqueles dentro de qualquer organização tem que ter um bom atendimento. Por quê? Porque você tem um público interno e você tem um público externo. E esses públicos deverão ser o quê? Eles deverão aí ser atendidos. Beleza? Fechou? Vambora, né? Através do atendimento transitam a comunicação, a informação, a ação comercial e a imagem da empresa. Exatamente isso. Por isso que ela é função de todos. Porque ali vai ter a informação, vai transitar a comunicação. Ok. Professor, vamos lá. Para dar um atendimento. Só para dar um sitezinho para nós aí. Por que se perde um cliente? Já se perguntou isso? Aí tem uma estatística aí do marketing que ela já é bem consolidada. 1% porque morre. Pronto, não tem o que fazer. 3% do cliente porque eles mudaram de cidade, de região, de bairro e não conseguem mais consumir o seu produto. 5% adotaram novos hábitos. Por exemplo, eu era cliente lá de um posto de gasolina que eu abastecia nesse posto há 15 anos. Comprei um carro elétrico. Acabou. Eu mudei o hábito. E não estou arrependido. Não estou arrependido. Então, nós temos aí. 5% adotaram os novos hábitos. 9% acha um preço caro. Olha que coisa interessante. Então, se você acha que o seu problema é preço, você está errado. Só 9% das pessoas, só 9% dos clientes que você perde é por causa do preço. Claro, o preço é um juízo de valor muito individual. 14% estão insatisfeitas com a qualidade. Esse aqui é a qualidade do produto. Qualidade do produto. Beleza? E 68% 68% estão insatisfeitas com a atitude do pessoal. Exatamente isso. Então, 68% é devido ao atendimento. Então, o atendimento ele é importantíssimo na escala do cliente na hora de consumir. se você tem um bom atendimento, você tem aí um grande diferencial. E claro, né, aí falando um pouquinho aqui a realidade das escolas, né, existe muita reclamação de atendimento, tá. Apesar que é um público difícil, né, é difícil agradar, né. É difícil agradar isso aí, né. É difícil agradar. Mas, vambora, né. Vem comigo aqui, tá. Qualidade do atendimento. Aí. Por que é que a excelência no atendimento é importante em termos econômicos, né. Por que que é o atendimento é tão importante? Porque ele é o seguinte, ele é mais barato, gente. Tá. Ele é mais barato. Vem comigo. Um cliente bem tratado volta sempre. Beleza. Tá. Ele volta sempre. Um cliente bem tratado volta sempre. Recuperar um cliente custa pelo menos dez vezes mais do que mantê-lo. Olha aí, né. Então, um cliente aí, você recuperar um cliente, custa dez vezes mais do que você manter um cliente. Então, é melhor você aí, sai mais barato pra você atender bem, né. Cada cliente insatisfeito, presta atenção, relata a má experiência a vinte pessoas. Enquanto que os satisfeitos contam apenas para cinco, né. Olha aí, quando o pessoal fala que é ditado, né, que notícia ruim, né. Anda a cavalo. Exatamente, né. Notícia ruim anda a cavalo, né. Aí eu vou dar um parênteses pra vocês aí, né. E hoje em dia, na administração moderna, nós temos uma outra característica. Aquela história de quê? De demitir o cliente. Tá. Eu mesmo faço isso, né. Eu trato com pessoas todos os dias, né. Isso é pra ter certeza, cara. Que aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é raça, entendeu. Aqui é dedicação. Eu faço o que eu gosto, né. Eu faço o que eu gosto. Eu sei que tem um preço bastante atrativo. Nosso serviço é muito bom. A nossa entrega é muito grande, tá. E às vezes a gente pega um cara aí que quer mandar em você. Eu já tenho aí, cara. Eu já tenho aí 14 anos de ir lá com o curso. Eu sou empresário há muito tempo. Já fui servidor público. Dudo com pessoas, né. E eu faço o seguinte hoje em dia, né, cara. Hoje em dia tem outra teoria. Chama-se demitir o cliente, tá. Demitir o cliente. Exatamente isso, tá. Tem certo cliente que eu não quero que seja o meu cliente. Porque esse cara só vai dar trabalho pra mim. Tudo que você fizer pro cara, tudo que você fizer pro cara não vai tá bom. Não vai tá bom. O cara vai falar mal de cedo. Então a melhor coisa seja, opa, toma aqui seu dinheiro. Vai estudar. Vai fazer seu investimento nos seus conhecimentos na escola que você achar melhor. Aqui não. Cara, e quando eu faço isso, cara, o cara leva um choque. Porque às vezes ele não percebe como ele tá sendo inconveniente, né. Tá certo? Então você tem que tomar muito cuidado. O cara que trabalha com vendas, o cara que trabalha com atendimento, cara, são as pessoas que eu mais respeito no mundo, cara. São os caras top demais, cara. Tá. Cliente. Atendimento. Tá. Nós temos dois tipos de clientes. nós temos os clientes internos, ou seja, dentro da própria empresa. Então você tem que se tratar bem. Tem que tratar bem, né. Você tem que tratar bem com as pessoas da sua própria empresa e os clientes externos. E isso a banca selecão pode cobrar de você. Então existe dois tipos de clientes. Os clientes internos e os clientes externos. Eu sempre digo o seguinte, cara, se você não consegue atender bem, nem os clientes internos, que são os colegas da mesma firma, você não vai ter condições de atender os clientes externos. Não vai ter condições de atender os clientes externos. Pode ter certeza disso, né. Beleza, né. Vamos lá. Ok. Qualidade do atendimento. Isso cai. Professor, como mensurar isso? Professor, como mensurar que eu fiz um bom atendimento? Como mensurar se meu atendimento foi irregular, foi ruim? Muito simples. Quando você atende, você está atendendo uma outra pessoa. Beleza. Você está atendendo uma outra pessoa. O que eu quero falar para vocês? Está aqui, né. Quando o atendimento recebido pelo cliente supera as suas expectativas. Então, o cara vai lá, o cliente entra na sua loja e ele tem aqui, 50% de expectativas para atender esses problemas. Quando você entrega um produto, por exemplo, um serviço que na percepção dele é 80%, você teve um bom atendimento. Então, o que é um atendimento excelente? Bom atendimento é quando você atende. Quando você atende, né. Bom atendimento é quando você atende as expectativas. Então, o cara esperava 50%, você entregou 50%. Bom atendimento, ele está feliz porque satisfez aí seus objetivos. Agora, um cliente encantado, um cliente na qual você tenta superar as suas expectativas é diferente. Aqui você tem, é quando você supera as suas expectativas, está certo? Quando supera as expectativas, aí você está aqui, supera as expectativas do cliente. Cara, eu vou ler de novo esse cara porque esse cara aqui, as bancas examinadoras adoram você cobrar disso aqui. Atendimento excelente é quando? O atendimento recebido pelo cliente supera as suas expectativas. Requisitos para um bom atendimento. 10. Apresentação, comunicabilidade, cortesia, interesse e atenção, presteza, eficiência, tolerância, descrição, conduta e objetividade. Um desses itens vai estar na prova de vocês amanhã. Vamos embora, um a um. Professor, o que é o tal da apresentação? A apresentação é a forma visual, a forma física que você se apresenta. então se eu chegar lá um cliente e você está lá todo sujo, amarrotado, todo sujo, fedido. Se não está com uma apresentação já começa um péssimo atendimento. Por quê? Porque as pessoas querem receber um atendimento, um serviço de qualidade. Então a apresentação impacta no atendimento. É claro que não é fator decisivo, mas ela contribui. A maneira como se veste o servidor é fator importante no atendimento. A aparência precisa ser bem cuidada. Além disso, a forma como abordamos um cidadão precisa refletir essa boa apresentação física. A primeira impressão que deve ser a melhor possível. Então a apresentação é a primeira impressão. É como você se porta com a apresentação até na educação inicial. Você cumprimentar o cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, sente-se. O que eu posso te ajudá-lo? Isso aí são o quê? Todas as técnicas de quê? De apresentação. Segundo ponto, comunicar a habilidade. O que é comunicar a habilidade? É comunicação. É comunicação. Então a comunicação, você tem todo um processo estruturado de comunicação. Eu vou escrever aqui para você como extra. Então o que acontece aqui? Olha a comunicação. Aqui tem o emissor. Esse aqui é um processo de comunicação, né? Aí você tem aqui essa caixinha. Esse aqui é o conteúdo. Ou seja, mensagem. Beleza? Esse aqui é o emissor. Essa comunicação é para o receptor. Receptor. É o receptor, tá? Ele vai receber a mensagem, né? E esse aqui é o quê? Esse cara aqui é o canal. Ou seja, o meio de comunicação. É o suporte, né? Professor, ele fez uma ligação. É o quê? É no celular. Ele fez a mensagem do WhatsApp. É o WhatsApp, é o canal, o conteúdo, né? Professor, acabou ou não? O que acontece? O emissor, tá? Ele tem que ter um, uma coisa chamada, tá? De feedback. O que é o feedback, professor? É a retroalimentação. É a retroalimentação. A retroalimentação desse processo de comunicação, tá? Então, tem isso, né? O que acontece, professor? O que acontece, né? Vamos lá, o emissor fala, agendado tal dia o seu atendimento, né? Mandou mensagem para o WhatsApp, o receptor viu. Aí, ele coloca um okzinho. Quando ele dá aquele okzinho, ele teve o quê? Um feedback dessa comunicação, tá? E aí, o seguinte, o que acontece? A maior preocupação está aqui no receptor, se ele entendeu, tá? Ou seja, o colaborador deve saber comunicar, entender esse processo, evitar jargões. Por quê? Porque, às vezes, o receptor não conhece esse palavreado. Expressões inadequadas, se é claro na sua fala, né? Então, tem que saber essa comunicabilidade. Uma coisa importante que eu digo para a galera é o seguinte, né? Uma coisa que eu vou... Ah, professor, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, cara, ele criou ruído. O que é o ruído? O ruído é qualquer falha nesse processo de comunicação. Já pensou duas pessoas falando ao mesmo tempo, cara? É difícil, né? É difícil demais duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Aí, ó, a mensagem aqui, né? Não dá, né? Principalmente oral, né? Há um conflito. Então, comunicabilidade é um fator principal, né? Tá certo? Então, ele vai, ó, ele vai mandar uma mensagem para cá, codificada, e aqui ele vai o quê? Decodificar a informação, tá? Então, bacana. Então, comunicabilidade é um fator importantíssimo no processo de comunicação. bora? Cortesia. Sim, cortesia. O cara, você ser cortês, né? É preciso ser bem informado, ser educado, considerar a questão suscitada como importante. O colaborador deve evitar interrupções na fala do cidadão. Deve evitar variações emocionais próprias, né? Então, você tem que ser educado, você tem que ser cortês, é um fator principal aí. Aí, eu já vi isso, né? Uma vez, eu tive uma funcionária, né? Aqui na lá, que é uma colaboradora, né? Que ela é meia seca, né? Ela é gente boa pra caramba, cara. Eu gosto dela muito, né? Ela era meia secona, né? O que que acontece? Quando ela era meia secona, né? As pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de atendimento. Então, achavam ela grossa, achavam ela mal educada, né? Então, cortesia é importante. E dentro do instrumento cortesia, nós temos a empatia. Empatia é questão quase certa na quinta-feira, na quarta-feira, tá? Temos aí a empatia, né? Então, vem comigo aqui, da empatia, né? O que que é empatia? Reconhecer emoções nos outros. Como? Se colocando no lugar dele. Você muda a perspectiva. Cara, você exercer essa empatia, você vai abrir muitas portas na sua vida. Colocar-se no lugar do outro, mediante sentimentos e situações vivenciadas. Sentir é como o outro é envolver-se. A empatia leva ao envolvimento, ao altruísmo e à piedade. Ver as coisas na perspectiva dos outros quebra estereótipos, né? Tendenciosos. E assim leva à tolerância e aceitação das diferenças. A empatia é um ato de compreensão tão seguro quanto a apreensão do sentido das palavras contidas numa página impressa. A empatia é o primeiro inibidor da curiosidade humana. Reprimir a inclinação natural de sentir como os outros se faz tratar como um objeto, né? Então, empatia é um elemento fundamental aí no processo de atendimento. Interesse e atenção. Interesse e atenção. Cara, você está sendo... Cara, pô, tem uma firma aí que eu conheço até galera aí que administra, né? Cara, você chega lá na firma, você precisa material de construção, você não consegue achar vendedor. Eles estão todos escondidos. Eles não estão disponíveis, né? Cara, então o que acontece? O cara não mostra nenhum interesse, nenhuma atenção. E o cliente, ele tem que ter esse lado sentimental. O cliente passa por isso, o lado sentimental. O cliente tem essa questão do lado sentimental aí importante. Então, interesse e atenção. O colaborador deve demonstrar interesse e consideração naquilo que é solicitado. Para isso, a sua atenção e concentração no atendimento é essencial. Ainda que pautado pela impessoalidade, o contato deve ser singular, pois cada caso é um caso, né? Então, ele é singular, é único, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto, né? Uma coisa que eu não gosto, né? Cara, quando eu sou sendo atendido, cara, de repente, aparece outra pessoa para pedir uma informação. A pessoa para o meu atendimento para atender outra pessoa. Ah, mas é rapidinho! Cara, eu odeio ser rapidinho, cara. Cara, eu estou lá na minha fila aguardando para eu pegar o meu atendimento. Não, eu não gosto disso. Então, o atendimento, cara, o bom atendimento, coloque-se na sua cabeça. Ele é individualizado. Então, quando você pegou uma pessoa para atender, você tem que ir até o fim e a banca vai explorar esse sentimento, né? Reforço pedagógico, tá? Interesse e atenção. Eu quero falar de comunicação não verbal. Então, nós temos vários, várias aí formas de comunicação. Você tem a comunicação verbal e a não verbal. Por exemplo, sisudo, cara fechada. Pô, isso mostra, isso comunica. É a comunicação verbal. Então, quando você vai fazer o atendimento, você tem que se preocupar com a comunicação não verbal também. A comunicação não verbal, ou seja, você não está verbalizando, não está falando, tipo expressiva, movimenta de forma inquieta as mãos e as pernas. Não denota atenção, interesse e presteza. Pode caracterizar a ansiedade e o nervosismo no atendimento, né? Então, você tem que se preocupar bastante, né? Com a comunicação verbal e não verbal, né? Professor, como é que eu posso, professor, trazer aí uma comunicação verbal eficiente? Você tem que agir naturalmente, cara. Aquele cara que sempre tem aquele sorriso forçado, todas as pessoas percebem. Eles percebem. O que vai gerar? Vai gerar aí um sentimento de manipulação. Isso não é legal, né? Vamos lá. Próximo, né? Présteza. Présteza. Resolutividade. Cliente gosta de ser atendido lá por pessoas que resolvem seus problemas, né? Porque você, atendente, é um resolvedor de problemas, né? Então, presteza. É preciso ser gentil e veloz no atendimento de um assunto, né? Tem que ter a velocidade, tem que ter presteza, tem que ter resolutividade. Eficiência, né? O que vem a ser eficiência, né? O atendimento deve ser ágil, produtivo. É preciso fazer o melhor possível a partir dos recursos existentes, né? Então, eu sempre falo que eficiência, né? Na minha opinião, ela está ligada muito à ciência da economia, né? Então, a eficiência, na minha opinião, é o seguinte, né? Fazer mais com menos e fazer as coisas certas, né? Então, nós temos aí esse sentimento aqui da eficiência, né? Atendimento deve ser ágil, deve ser produtivo. Ninguém gosta daquele moroso, cara que enrola muito, né? E outra coisa, cara, as pessoas, elas estão sem tempo. As pessoas não têm tempo. Então, as pessoas gostam daquelas pessoas que fazem você economizar os tempos delas. Eu mesmo valorizo muito o meu tempo. Meu tempo é muito curto, não consigo trabalhar, eu não consigo dar conta do meu serviço durante a semana, a papo sério, eu estou fazendo uma confissão para vocês, Caetano. Eu trabalho normalmente todos os sábados, todos os domingos, pelo menos um domingo de manhã. Sempre estou trabalhando, sempre estou gravando. Por quê? Porque eu tenho que valorizar, tenho que achar tempo, tenho que dar meus pulos, né? E eu detesto quando pego alguém que eu vejo que está consumindo o meu tempo e não estou tendo nenhum tipo de produção. Próximo requisito, tolerância. Tolerância. Então, atendimento tem que ter tolerância, não é passar pano, né? Trata-se da capacidade em aceitar o diferente. Um colaborador tolerante aceita atitudes que são diferentes das suas normas pessoais, né? Então, você está atendendo pessoas diferentes a você, não tem que ser muito tolerante, né? Muito tolerante. Descrição. O que é descrição? Cara, você está sendo atendido. Você está sendo atendido. Então, cara, isso está no estatuto, hein? Aquilo que você faz no serviço fica no serviço. Você não pode sair falando das coisas aí do atendimento. Ah, tive um cliente assim, fulano de tal, ele é dono disso, tal, tal, ele quis isso. Não, você tem que ser discreto. Isso é respeitar o cliente e a si próprio e a organização. Por quê? Se você não tiver descrição, você pode ter certeza que você não vai gerar laços de confiança com o cliente. Quando? Do fornecimento de informações, é fundamental o discernimento ser reservado para que seja demonstrada a confiança e a seriedade necessária ao bom atendamento do trabalho. O que é reservado? Poucas pessoas podem ter acesso àquilo. Quem que pode ter acesso somente àquelas pessoas que são interessadas, principalmente dentro da própria empresa. Então, você tem que agir sempre com descrição. Conduta. O que é conduta? Conduta que você vai estar sendo conduzido por princípios éticos. Princípios éticos. É preciso conhecer e respeitar as normas internas da organização. Diante disso, o comportamento do colaborador deve ser pautado por essas normas institucionais, como o profissionalismo, entendendo que ele representa a organização no momento do atendimento. Ele é o espelho da organização. Essa conduta deve ir além do ambiente de trabalho. Então, é a conduta. A conduta aí está aí no edital de vocês, então, vou ampliar um pouquinho o conceito. Esse conduto é o quê? É o código de ética. São as normas escritas da organização que você deve respeitar. Então, lá, quanto mais você seguir as normas da regra, da firma, menos problemas você vai ter. Objetividade. Objetividade. Então, você tem que ser um atendimento rápido. Objetivo. Ninguém gosta do procrastinador. Quando o atendimento ao cidadão é preciso ser objetivo a ter-se estritamente no foco da questão. É fundamental ser sucinto e claro nas respostas. Então, é exatamente isso. O cara quer objetividade. O mundo moderno de hoje, ele quer cada vez mais o quê? Pessoas objetivas. Professor, e agora? Feita essa parte de teoria de 40 minutos, vamos para alguns exercícios da Banca Selecom. Olha só, vem comigo. Com essa explicação é possível você acertar todas as questões. A qualidade e a imagem da organização estão relacionadas diretamente à integração e às atitudes dos servidores. Portanto, para melhorar a qualidade nas relações interpessoais entre pessoas ou profissional de atendimento ao público deve demonstrar indisponibilidade? Errado. Ser gentil? Ok. Ser atencioso? Ok. Ser disposto? Ok. E aí? utilizar o celular enquanto atende? Não, porque como você está colocando desprezo, você não está dando a atenção necessária. Atuar com apatia? Errado. Hepatia é errado. É empatia. Empatia. E resiliência ao setor? Resiliência sim. Ou seja, como que eu acerto as questões de atendimento? Cara, você vai ter que ter um bom poder de discernimento para você poder julgar. Um bom poder de discernimento para você poder julgar. Você vai ter que poder julgar esse cara aí. Beleza? Então, letra B é a letra correta. Mais uma. Para que o processo de comunicação se realize, é preciso que aconteça a interação entre o emissor e o receptor. Ok? Aí, o emissor e o receptor que está na comunicação. Nesse processo, pode afirmar que a decodificação acontece quando, né? E aí, professor? Eles vão ter que desenhar. Vão ter que desenhar aqui o processo de comunicação. Então, aqui está a pessoa que é o emissor. Beleza? O emissor vai encaminhar uma mensagem. Esse cara aqui é o meio. Há quem? Há um receptor. Beleza? Dependendo do meio do canal, está certo? Essa aqui vai ser a mensagem o quê? Codificada. Chegando aqui, o canal vai o quê? De-co-di-ficar. E, claro, que você tem a retroalimentação que é o feedback. Ele quer saber o quê? A decodificação. Ou seja, o cara recebeu aqui. Feedback é fornecido? Sim, mas não tem nada a ver com o que é o douticão. O emissor cria a mensagem? Criou, cria a mensagem e a codificação. Canal de comunicação estabelecido? Não. O receptor recebe e interpreta a mensagem. Ou seja, ele vai decodificar. É exatamente isso. Então, o receptor recebe e interpreta a mensagem. Quando ele recebe, e receber é uma coisa. Se ele não entendeu a mensagem, ele não decodificou a mensagem. Se ele interpretar, ele interpretou e não entendeu, ele o quê? Ele o quê? Ele decodificou. Então, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado é o nosso gabarito. Mais uma. No atendimento ao público, um fator fundamental é a empatia. Empatia vai estar na prova. Isso não é único da banca Selacom. Por quê? Porque empatia é um dos principais elementos de sucesso no relacionamento interpessoal. A empatia é um principal item de sucesso na qualidade do atendimento. Então, isso vai cair na prova mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Então, empatia. Um fator fundamental é empatia. O atendente demonstra ser empático. Quando? Vamos lá. Usa jargões. Não. Está forrado. Evita o contato visual. Não. O cara não quer nem ver para ele. Demonstra interesse. Ok. Pelas preocupações e necessidades do usuário. Quando ele demonstra interesse, está colocando o quê? No lugar da pessoa. Então, está certo. Mantém uma abordagem formal e distante para garantir o profissionalismo. Não. Isso aqui, ele está sendo o quê? Antipático. Antipático. Então, gabarito, letra C. Empatia. De acordo com o nosso material, o aluno consegue acertar essas questões. Vamos lá. Nas relações de trabalho para além dos salários, é fundamental estimular a motivação dos funcionários para produzirem com maior qualidade e eficiência, bem como para incentivá-los permanentemente a permanecerem na instituição. Em relação à motivação, é possível destacar como um dos seus objetivos. Então, aqui é motivação. Motivo para agir. Motivo para agir. Fundamental no relacionamento interpessoal e fundamental também na capacidade de atendimento e na geração de resultados. Na geração de resultados. Vem comigo. Letra A. Ele quer saber motivação. Estimular os colaboradores já integrados à equipe a diminuir a sua produtividade e executar as tarefas. Pô, cara. Ele quer diminuir a sua produtividade e executar suas responsabilidades com mais excelência. Não. Negativo, cara. Quando você... Cara, a produtividade é um fator de motivação. Quando você incentiva a redução da sua produtividade, é um fator de desmotivação. Letra B. encorajar os funcionários a demonstrar interesse pelas vagas. Sim. Incentivando-os a se juntar à equipe de outras instituições. Cara, você está desmotivando o cara. O que você está falando aqui? Cara, vai sair desse serviço, vai para outro serviço. Então, isso aí é altamente maléfico para os ambientes organizacionais. Isso é altamente desmotivador. É ao contrário da motivação. C. motivar a não participação dos funcionários nas decisões. Cara, o cara que não participa da decisão ele é um operacional, ele vai ser sempre o executor. Poupando-se de se envolver nas resoluções dos problemas, não. Negativo, né, cara? Isso aqui quer maior qualidade, maior eficiente, maior incentivo para permanecer na instituição, motivação dos funcionários. Olha o texto orientativo aqui, ajuda bastante aqui nesse caso, nessa questão. Então, a letra C está errado. Incentivar os funcionários que desejam construir uma trajetória profissional duradoura na instituição, exatamente, né? Então, a motivação é para isso também, para você. Por isso que existe, inclusive, plano de carreira, né? Então, plano de carreira vai nesse sentido para você construir. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, né? Uma questão tranquilaça, né? Super tranquila. Vamos embora. Está mais uma aqui. O papel essencial do líder é fomentar o progresso das pessoas, ressaltando suas competências mais notáveis e apoiando-as na melhoria das áreas que precisam de aperfeiçoamento. Dentre as atividades de um líder, destaque-se a ação D, né? Ah, professor, aqui está falando um pouco de liderança. Sim, liderança, né? Vamos embora, né? Isso aqui é tranquilo também. Então, ele quer o quê? Atividade de um líder. A gente sabe que o líder é responsável pelos resultados. A gente sabe que o líder tem que motivar, ele tem que responsável pela motivação da equipe. A gente sabe que o líder, o resultado dele vai ser a consequência dos resultados dos seus colaboradores. Então, vem comigo, né? Destaque-se. Comunicar-se eficazmente no ambiente de trabalho, tendo o cuidado de desconsiderar as necessidades de desenvolvimento funcionário. Não, está errado, né? Então, o líder tem que se preocupar com a comunicação, né? E ele tem que considerar o quê? O desenvolvimento dos funcionários. Está errado isso, né? Por quê? Porque se o funcionário não se desenvolve, ele não se desenvolve. E ele não se desenvolve, a organização não se desenvolve também. Então, a letra A está errada. A letra B, o líder tem que incentivar o trabalho em equipe, sim, priorizando as ações que ajudem os funcionários a melhorar suas habilidades de competência, exatamente, né? Então, você tem que estar sempre aí atribuindo trabalhos que venham a desenvolver na competência, de seus colaboradores. Então, a letra B, ela está corretíssima, né? Corretíssima. Letra C, desenvolver habilidades nas pessoas, assim como manter a desmotivação. Cara, está errado. O líder não tem que manter a desmotivação. Ele tem que eliminar, reduzir a desmotivação, né? E ele tem que o quê? Manter, ele tem que melhorar o crime organizacional positivo. muito fácil a questão, né? De reconhecer e recompensar os funcionários, bem como incentivar a competição extrema entre os membros da equipe, né? O erro aqui está na palavrinha extrema, né? Nada que é extremo, ele é saudável. Então, está errada essa questão. E, finalmente, temos aí a última questão aqui que eu separei para a galera. Está aí, né? Definir qualidade pode ser desafiador devido à sua natureza abrangente, uma vez que as definições geralmente buscam fornecer o único sentido para esse conceito, mustifacetado. Em geral, a literatura costuma definir qualidade como a satisfação do usuário. Nesse sentido, pode-se dizer que o objetivo fundamental da gestão da qualidade é, tá? Aí, a gestão da qualidade, né? Então, é o seguinte, aqui é outra coisa, né? Aumentar os custos de produção, negativo, né? A gestão da qualidade, ele quer melhorar a qualidade dos produtos, ele quer reduzir custos, porque quanto mais você aumenta o custo, né? Mais você vai aumentar o valor do produto e, consequentemente, na percepção do cliente, ele já está errado, tudo está errado, né? Reduzir a produtividade da equipe, negativo. Então, a quadrada total, ele sempre busca o quê? Também, um dos elementos que é aumentar a produtividade dos membros da equipe. Melhorar continuamente os processos? Exatamente, tá? Isso aqui é um princípio dogmático da qualidade total. Então, o que acontece? Ele fica sempre fazendo a revisão dos processos, você vai melhorando gradativamente a execução desses processos. Então, gabarito, letra C. Mas essa questão aqui é um pouco mais difícil, mas dá para o aluno acertar, né? E D, aumentar a complexidade dos produtos? Não, não, está errado, tem nada de aumentar a complexidade dos produtos. Então, galera, finalizei aqui para vocês o nosso aulão de véspera, finalizei aqui para vocês o nosso aulão de véspera de relacionamento interpessoal. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto